Eduardas Cardoso, sou investigador na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade de Católica Portuguesa aqui no Porto e coordeno neste momento um projeto de promoção de inovação e transferência de tecnologia orientado para o setor agroalimentar, no âmbito do qual estamos a lançar a segunda edição do concurso que designamos Bioteca Agri-Food Innovation, um programa que é simultaneamente um concurso e um programa de capacitação que convoca investigadores para procurarem ao longo do programa de desenvolverem projetos de negócio que sejam capazes de identificar formas de valorizar resultados de investigação e de os expor ao mercado, de os expor a empresários, de os expor a investidores, a empreendedores e dessa forma encontrarem possibilidades de potenciar a transferência desses resultados para o tecido económico e social nacional ou internacional.